Ao meu lado o veterinário Fábio Solano, empresário, que está há um bom tempo já em São Roque com a clínica e nos conta um pouco mais da sua história. Tudo bem, Fábio? É um prazer estar ao seu lado. Bom dia, é um prazer ter vocês por aqui e estamos de casa nova agora. Depois de vários anos aí, conseguimos aumentar aqui e proporcionar um melhor hospital que São Roque merece. Fala pra gente, você está há quanto tempo em São Roque atuando como veterinário e um pouquinho também da história da SOS Animal. Eu sou veterinário há 20 anos aqui em São Roque e assim, eu trabalhei na SOS em 99, 2000 e faz 7 anos que eu estou na frente da SOS Animal. E o meu sonho era sempre fazer um hospital mesmo de excelência na cidade, que esse é o meu grande sonho, eu quero deixar esse legado pra São Roque. Então, assim, fiz de tudo nesses 20 anos pra conseguir chegar onde estamos hoje. E a primeira fase do nosso hospital está pronta. Graças a Deus está andando aí, estamos bem felizes. Só pra orientar você que já é cliente aqui do Fábio, você que ainda não é, que vai conhecer o Fábio e já está conhecendo nesse momento ao vivo, a SOS Animal, o hospital veterinário SOS Animal, está ao lado do antigo prédio. Então é bem fácil chegar aqui, é a Rua Sotel de Souza, 431, você tem o nome? Exatamente, estamos na esquina do Grêmio, está abaixo do Hotel Cordiali. Na verdade, a SOS está há 35 anos no mesmo lugar, né? Agora nós estamos na esquina. Ficou pequeno, agora nós estamos fazendo o que os nossos cães e nossos gatinhos merecem, exatamente. Tudo que eles, sempre sonhei com o meu filho, é o que eu quero fazer com os animais. Então, assim, aqui na SOS, os animais são família. E essa é a ideia, que a gente, e todos são uma grande família aqui. Poxa, que bacana, hein? É legal que esse prédio novo, né? Que foi totalmente feito aqui pelo Fábio, pela equipe que ele contatou, inclusive, né? É um prédio aí feito específico mesmo pra ser um hospital veterinário. Então, tem todas as instalações, os detalhes nessa primeira fase. Lembrando que essa fase 1 foi entregue agora e vem a fase 2. Você pode contar pra gente o que vem na fase 2? Sim. Essa fase inicial, o que a gente fez? Eu quis trazer todo o centro cirúrgico pra cá. Então, nós montamos dois centros cirúrgicos, assim, é de última geração mesmo, sabe? A gente colocou tudo concentrador, gerador, a parte anestesina alatória, tudo novo. Então, eu trouxe tudo que tem de mais moderno pra cá. Então, assim, nessa primeira fase, o que nós trouxemos? O hospital que a gente já tinha. Então, a gente tinha os centros cirúrgicos, a estrutura, né? Os centros cirúrgicos, as salas de atendimento. Só que, assim, o que eu quis mostrar nessa nova fase agora, nessa SOS nova? Que eu quis mostrar mais como se fosse... Se você estivesse levando o seu filho num pediatra. Então, eu quis tirar um pouco aquela imagem de cachorro. Então, assim, eu fiz tudo do jeito que você estivesse num consultório médico humano. Então, essa é a ideia. Então, assim, essa primeira fase são os consultórios, o centro cirúrgico, o ultrassom, o raio-x, o laboratório. Tudo eu já trouxe nessa primeira fase. Na segunda fase, eu estou fazendo 60 canis de internação, tudo refrigerado. Nós estamos trazendo uma farmácia nova. Estamos trazendo... Vai ter salas de reuniões para as empresas daqui da região farmacêuticas trazerem as palestras para os veterinários da cidade. Então, assim, eu estou trazendo modernidade. A gente também dá aula. Então, eu estou trazendo também uma sala de aula. Então, assim, essa segunda parte vai ser o plus do hospital já. Poxa, que bacana. A gente fica feliz demais, Fábio, em conhecer esse novo espaço. A fachada está bonita, está linda. Aliás, eu vou comentar algumas coisinhas aqui. O Fábio Solano participou conosco durante um bom tempo de uma equipe de empresários que se reúne semanalmente. Hoje estamos lá no Hotel Vila Roça, antes era no Dom Pato, que é o BNI Maestria. O Fábio foi durante um bom tempo membro, participou ativamente e, por incrível que pareça, ele trouxe vários profissionais lá do BNI para trabalhar, para montar essa clínica. Conta para a gente um pouquinho disso. Então, porque, assim, todos, na verdade, já acompanhavam o meu grande sonho, que era ter esse hospital. Então, assim, eu tive parceiros excepcionais, Carlos. Desde o arquiteto, toda parte, o Alexandre Auriema fez esse desenho maravilhoso, que, assim, até me arrepia falar, mas ficou lindo. Nos melhores dos meus sonhos, eu não via isso. Ficou fantástico, sabe? O visual. Hoje foi comentário nosso, inclusive. É, ficou muito legal. E, assim, o Filipe, da Madeireira Santa Filomena, também estava com a gente. O ar-condicionado, o Genésio, também sensacional. O Padovani, toda a parte de vidro, de tudo. Foi ele. E, assim, cara, eu tenho uns construtores aqui também fantásticos, Isauro e Juliano. Assim, eu não sei nem como agradecer. E eu procurei pegar os melhores profissionais, sabe, para acompanhar isso, porque, assim, todos sabem o esforço que é e o sonho que é. E, assim, cara, hoje nós estamos aqui com seis veterinários, todos com mais de 20 anos de formado, 15 anos de formado. Então, assim, uma bagagem, todos fazendo pós-graduação. Então, assim, eu vi que essa mudança deu uma animada na turma toda, sabe. Então, você vê, meu, desde a moça da faxina até o cirurgião que vem ortopédicos, todos engajados nessa empreitada, sabe. Estou judiando muito da minha secretária, mas ela está colocando tudo em ordem. Peço até paciência, que a gente está trazendo tudo para cá. E, assim, graças a Deus, nós temos muitos clientes assim. E até a gente conseguir fazer essa... Então, assim, nós estamos no meio do caminho aí, até pela bagunça, tudo mais, assim, uma bagunça saudável. E, assim, eu notei nessa mudança ainda parceiros, assim, fantásticos, cara. Desde o cara do café, sabe, até o arquiteto, engenheiro. Você vê todo mundo, cara, numa... Engajado, sabe, com o elevador, cara. Eu precisava do elevador, o cara falou, é 30 dias. Nossa, a hora que ele viu a nossa correria, ele montou em três dias. Então, assim, eu só conheci profissionais excelentes, eu não tenho o que falar. Então, assim, eu tenho só a agradecer a Deus, porque isso aqui é um presente. E o bacana é o seguinte, eu conversava de forma informal com o Fábio há um tempinho atrás, e ele me falava que ele estava fazendo tudo, né, porque ele tinha um prazo, ele tinha um prazo a seguir, ele queria seguir esse prazo, né. E, felizmente, tudo aconteceu como você desejava, né. O prazo está praticamente vencendo, você já começou na clínica nesse mês de novembro, né. Sim. É, eu queria mudar até o fim do ano, que eu tinha isso em meta. Começar 2020 já em casa nova, com um novo conceito de veterinária. Assim, nós somos filiados, é o único hospital da região, filiado à Federação de Hospitais Veterinários. Então, assim, a gente está fazendo tudo o que a gente pode, sindicatos veterinários junto com a gente, em parceria com o Sindicato dos Hospitais. Então, assim, nós estamos bem engajados nessa nova proposta aqui de veterinária. Que bacana. Lembrando que o hospital veterinário SOS Animal, ele funciona 24 horas por dia. De repente, se tem um gatinho, um cachorrinho, algum animal de estimação, que hoje faz parte da nossa família, né. Se tem algum problema, a qualquer momento ele vai ser atendido aqui na SOS Animal. É, nós temos, nós trabalhamos com dois horários diferenciados de veterinários, né. Então, assim, nós ficamos em quatro veterinários durante o dia e dois veterinários à noite. Então, assim, nós estamos abertos 24 horas mesmo. Os cães internados na UTI têm o acompanhamento de veterinário e enfermeiro às 24 horas. Então, assim, e eu ainda sou chato para essas coisas, eu acompanho na câmera, preciso dormir um pouco, mas não consigo. Então, assim, a gente está monitorando tudo. Então, assim, eu estou tentando fazer, Carlos, como se fosse o pediatra do meu filho, das suas filhas. É, essa é o nosso ideal. Porque hoje, os cães são nossos filhos. Então, assim, quem vem aqui hoje sabe que tudo é feito como se fosse para o filho. Então, e eu quero que vivam cada vez mais. Então, assim, hoje eu tenho o prazer de ter pacientes com 25 anos, 23 anos. Então, assim, e eu quero que viva muito mais. Então, é bem bacana essa nossa... E eu queria deixar só, nós melhoramos tudo isso, evoluímos, mas o preço não vai ser diferenciado. Isso é bom falar. Não, o preço não vai ser diferenciado, vai acompanhar o mercado de São Roque. Tanto que alguns clientes chegaram e falaram, não mudou o preço ainda. Não vai mudar o preço. O preço vai continuar esse, porque o nosso intuito não é esse. Então, o nosso intuito é fazer uma veterinária de primeira linha mesmo, e acessível a todas as faixas, todo mundo. Então, assim, desde a pessoa mais humilde até o mais rico e afortunado, nós vamos atender todos. E, assim, é o preço... As pessoas falam, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos, um preço justo e de acordo com o mercado de São Roque. O Fábio que passou pelo BNI tem a cultura givers game. Você ajuda, você colabora, independente da classe social, independente da condição financeira, do status da pessoa, da empresa, para que, com certeza, as coisas retornam mais tarde também, de alguma forma. Não, com certeza. Eu tenho... Eu aprendi muito com essa obra. E, assim, o bem, acima de tudo. E nada consegue... Você faz o bem, tudo vai dar certo. Então, assim, essa é a nossa ideia. Os preços vão continuar o mesmo. Eu vou continuar fazendo as mesmas caridades que a gente consegue fazer. Nós temos um projeto com animais silvestres. Eu estou até terminando a minha pós-graduação em animais silvestres. Nós vamos ser referência aqui em animais silvestres. Hoje já atendemos, de um tempo para cá. Mas, assim, nós temos vários parceiros, o Núcleo da Floresta, daqui de São Roque, a própria prefeitura. Todos os animais resgatados na prefeitura estão vindo para cá. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho com o São Roque diferenciado. Eu quero... A gente está conseguindo fazer voltar a fauna. Então, está bem bacana. Então, assim, nós estamos recebendo muitos animais atropelados, queimados. Então, assim, o trabalho com animais silvestres e animais de ONGs está bem bacana. E isso é a minha meta de vida. Não é porque nós estamos em um lugar novo que nós vamos parar. Vamos continuar sempre isso. Poxa, que legal, Fábio. Eu quero agradecer a você por essa entrevista, esse bate-o-papo. Falando mais um pouco do Hospital Veterinário SOS Animal, essa clínica, esse hospital é importante aqui no centro de São Roque. Repito para você, Rua Sotelio de Souza, 431, aqui no centro de São Roque. Aliás, quando a gente fala em funcionamento 24 horas, qualquer que seja a empresa, a gente já fica feliz, respira mais tranquilo, porque fala, para qualquer momento eu posso precisar. E eu tenho essa chance de usar, né? Sim, nós estamos aqui 24 horas mesmo. Até raio-x, exames laboratoriais, ultrassom, tudo que precisar é 24 horas. Então, assim, nós estamos aqui para salvar, para salvar vidas. Essa é a nossa meta. E, assim, a segunda fase, aguardem, vai ter surpresas aí. Vamos registrar ao vivo também, tá bom, na próxima fase. Bacana? Com certeza. Nós estamos... Eu sou bem ansioso e a gente, assim, você sabe, Carlos, o planejamento é tudo. Mas, assim, final de fevereiro já vai estar pronto. Vai ser meu presente de aniversário, a SOS pronta. Aí vocês vão conhecer o novo conceito em veterinária aqui na cidade. Olha, em nome do Jornal da Economia, parabéns. Em nome da nossa equipe, da equipe do BNI também, que com certeza o pessoal vai passar para te abraçar daqui a pouco, logo mais. Sucesso para você, e mais essa empreitada, e mais essa novidade. E Deus abençoe essa caminhada sua com a sua equipe, aqui com o Hospital Veterinário SOS Animal. Obrigado, Carlão. E eu queria agradecer, deixar por último, porque eu queria agradecer todos os funcionários da SOS Animal. porque, assim, sem eles, eu não consigo. E, assim, nós estamos dia e noite para conseguir mudar, para trazer. E, assim, sem essas pessoas do meu lado... Se quiser falar o zoom, pode falar, fique à vontade, tá bom? O Rodrigo, a Laura, a Milena, a Dona Neuza, a Débora, você vê a Nayara, a... puta, lembrar tanta gente, a Isabela, Melo... É a sobrinha. Aí tem o Gabriel, o motorista, o Reinaldo, a Débora, a Charline, a Mariana, Mi, estou esquecendo de alguém. Quem mais? Vamos ver. O Marcos, Carol, Jordana... Nossa, nossa equipe aqui é grande. E a Marina também, que, nossa, sem comentários. O pessoal da limpeza, 24 horas aqui, tentando deixar isso bonito. Então, assim, sem eles, eu não ia conseguir fazer nada, Carlão. Então, tenho que agradecer demais aos veterinários, à minha equipe, a todos daqui. Muito obrigado mesmo. E eu espero vocês aqui. Venham conhecer. Vocês não vão se arrepender. Valeu. Obrigado, Fabião. Saúde, sucesso para você, para a equipe. E, com certeza, seu animal vai ser bem cuidado aqui na SOS Animal, Rua Sotelho de Souza, 431, no centro de São Roque. Abração, Fabião. Obrigado, obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado.